Uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para a sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo AICM. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Amiga pra geral! Isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Pra concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. RCN Notícias Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524-1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Médicos e peritos do INSS paralisam e perícias acumulam. O balneário terá gratuidade até junho. A maioria das escolas de Três Lagoas tem mantido o uso das máscaras. Abril é o mês de conscientização do autismo. Começa hoje a campanha de vacinação contra a influenza. E em Três Lagoas, mais de 37 mil moradores devem ser imunizados. E a maioria aqui de Três Lagoas das escolas, como a gente disse, tem mantido o uso das máscaras. Hoje a gente vai falar sobre como que está a situação nas escolas estaduais. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago informações sobre a saúde em nosso município. Tem campanha de vacinação contra sarampo e influenza que começa hoje. E tem também lançamento do programa Bem Nascer. Explico tudinho em duas reportagens já já na RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Na manhã de sábado foi entregue aí as chaves do Hospital Regional para o Instituto Aqua, que irá administrar aí o Hospital Regional. Daqui a pouco eu explico todos os detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para esta segunda-feira. Bom dia. Bom dia, Ana. Hoje eu trago como destaque as vagas disponibilizadas pela Casa do Trabalhador. Daqui a pouquinho trago detalhes sobre elas. Minado, Flávio. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje iremos falar de uma dupla tentativa de homicídio e ainda uma trabalhadora que foi violentada por dois maníacos ao sair do trabalho na madrugada de domingo. Daqui a pouco todos os detalhes. Ana. Tá certo, Alfredo. Já já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. São seis horas e trinta e três minutos. O duro está a começar o jornal hoje e aguentar palmeirense logo cedo, me perturbando, hein? Hoje é dia quatro. Vieram falar aqui pra mim que hoje é dia quatro. É dia quatro, né, Antônio Luiz? Pois é. Hoje é dia quatro de abril, viu? Dia quatro. É, quatro. Dia quatro a zero. É, não tô entendendo o motivo, gente. É duro, né? Mas também o São Paulo, hein? Quanta raiva me fez passar ontem, hein, trigolor? Vamos conferir agora a previsão do tempo? Vamos saber como fica o tempo pra esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e à noite. O tempo segue fechado e com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, principalmente na região centro-norte e nordeste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a umidade relativa do ar neste exato momento e a temperatura? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia. Vou falar bom dia quatro vezes para você hoje. Hoje, gente, olha, eu vou te confesso que hoje vai ser duro aguentar esses palmeirenses, esse povo chato, esses anti-são paulinos. E nem palmeirense eu sou, hein? É corintiano, gente, é tudo contra o São Paulo. Vamos, Antônio Luiz. Vamos lá, 23 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Um céu lindo, um céu de brigadeiro com a umidade relativa do ar em 71%. Tivemos um final de semana maravilhoso e vamos ter também um começo de semana também no mesmo pique lindo também. Certo, Ana? Olha, dá uma olhadinha que céu lindo. O dia amanheceu maravilhoso hoje, hein? Clima agradável. Nós vamos para as ruas da cidade agora com o Flávio Veras. O Flávio tem mais informações para a gente sobre o tempo, né? Flávio Veras, a gente começando de abril, hoje é 4 de abril. A gente viu aí nas imagens, né? Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, que o sol já aparece em Três Lagoas. Não tem previsão de chuva para hoje. Como que está aí nas ruas da cidade? Bom dia. Bom dia, Ana Cristina, aqui nas ruas da cidade. A gente sente aquele calorzinho já logo cedo, viu? O sol está um pouquinho quente, está ardido. Com esse céu aberto também, o pessoal está aproveitando aqui na lagoa para dar aquela caminhada, aquela corrida. Então, portanto, como não está chovendo, o pessoal está aproveitando. Hoje, Ana Cristina, vai chegar a temperatura segunda, a previsão do tempo, 33 graus. Então, não vai ser aquele calorão todo que a gente está acostumado de 37, 38 graus. Mas, assim, vai esquentar um pouquinho a tarde. Depois, as temperaturas tendem a cair, começam a cair. E aí, vai chegar até 22, 24 graus no fim da noite. Na madrugada de amanhã, provavelmente, chegue a 22 graus, de acordo com a previsão do tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Flávio, pela tua participação. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Às 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, final de semana, movimentado em Três Lagoas, hein? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, Ana, vamos começar por sexta-feira, porque sexta-feira foi um caos para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que precisaram atender vários acidentes, entre outras ocorrências. No finalzinho da tarde de sexta-feira, dois acidentes simultâneos movimentaram o setor policial. O SAMU e o Corpo de Bombeiros precisaram se mobilizar para comparecer ali na Avenida Advogado Rosário Congro, onde uma mulher de 53 anos acabou lesionada após colidir a moto que estava em um veículo. De acordo com as informações repassadas para a Polícia Militar e também para os socorristas do SAMU, a mulher estava em uma moto e teria colidido na traseira de uma carretinha que era puxada por um veículo conduzido por um idoso e, nessa colisão, ela acabou sofrendo uma queda. Ela foi arrastada junto com o veículo, com a moto, por cerca de seis metros, aonde ela sofreu algumas escoriações e reclamava de fortes dores nas costelas. Ela foi levada pelo SAMU para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames e ficou em observação. No mesmo momento, a guarnição do Corpo de Bombeiros e a Unidade de Suporte Avançado do SAMU estavam fazendo atendimento a uma jovem de 19 anos que quase perdeu o braço ao ser atropelada por uma carreta ali no final do anel viário, já no comecinho da Avenida Ranuco Marques Leal. A mulher de 19 anos estava em uma bicicleta e tentava atravessar a rodovia quando parou ali na margem da rodovia para esperar os caminhões passarem. Neste momento, um caminhão passou perto de mais uma carreta tritrem utilizada para puxar madeira para as fábricas de celulose de papel, passou próximo de mais ali da divisa entre a rua e a rodovia e a moça acabou sendo colhida ali pela guia do caminhão que puxou ela para debaixo do veículo. Ela teve o braço esquerdo esmagado pelas rodas do caminhão. O motorista do caminhão foi avisado para parar porque a jovem estava debaixo do caminhão e o motorista olhou pelo retrovisor, viu quando a moça saiu e saiu com o caminhão sem prestar o socorro. Um motociclista ainda foi atrás do caminhão, mas não conseguiu encontrá-lo ali nos postos em volta. A PRF foi informada, uma placa foi anotada, mas ao fazer a conferência no banco de dados, esta placa foi diagnosticada como de uma moto e não daquele caminhão rebote. A polícia civil recebeu o inquérito, o boletim de ocorrência, vai abrir o inquérito para poder investigar esse caso e tentar identificar quem é o motorista, de qual empresa esse caminhão pertence, para que ele preste depoimento para explicar o que aconteceu. Se eu sinto de fato, ele viu e deixou a cena do crime ou não percebeu o acidente. Mas três pessoas que testemunharam o ocorrido que estavam esperando para atravessar também, inclusive um que estava acompanhando a mulher e outro, um trabalhador que estava no ponto esperando o ônibus para ir para o trabalho, relatou que o motorista tinha sido alertado. Ele chegou a frear o caminhão assim, gritaram para ele, mas ao perceber que ele teria atropelado uma pessoa, ele engatou o caminhão e seguiu viagem. Agora, Ana, um crime bárbaro, um crime covarde, um crime revoltante... Alfredo, só antes da gente você falar sobre esse outro assunto, eu só quero fazer um adendo, uma ressalva em relação a essa questão do acidente, porque ontem, inclusive, Alfredo, a irmã dessa moça que sofreu esse acidente lá, próximo à BR-262, ela entrou em contato comigo, inclusive, falando sobre essa situação, pedindo para que a gente pudesse fazer um apelo aqui, para que o motorista desse acidente procurasse a família, entrasse em contato com a família, enfim, para tentar resolver essa situação, para ver se pelo menos ele arca com os prejuízos, viu, Alfredo? Porque, segundo a irmã dessa vítima, a jovem aí, ela ainda nem pagou essa bicicleta, essa bicicleta elétrica, ela está pagando ainda essa bicicleta e ela precisa dessa bicicleta para trabalhar. Ela está internada, inclusive, no Hospital Auxiliadora de Três Lagos, realmente, segundo a irmã dela, a situação foi bastante complicada, ela teria aí, pelo menos, perdido o movimento, enfim, 80% de fratura ali no braço, a situação ainda está sendo analisada pelos médicos, e ela depende desse veículo, dessa bicicleta para trabalhar. Olha que situação! Então, seria interessante se esse motorista entrasse em contato com a família, procurasse a polícia, ter um pouquinho de consciência. Se não viu, peça desculpa. Se não parou, o fato é que esse motorista precisa prestar depoimento, precisa procurar a família, porque é um acidente que aconteceu. Olha só, a vítima está lá no hospital, está internada, teve o braço quase esmagado aí, e agora ainda perdeu a bicicleta, precisa da bicicleta para trabalhar, é uma situação difícil, viu, Alfredo? É, Ana, uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, sempre que eu vou fazer essa cobertura nos acidentes, às vezes a pessoa está ali preocupada, meio depressiva por conta do ocorrido, meio chateada, eu sempre converso e explico. Ninguém sai de casa na intenção de atropelar alguém. A não ser que seja aqueles irresponsáveis que vão, enchem a cara de cachaça, ficam rasgando as avenidas aí, batendo o KM, fazendo roleta russa. Mas, geralmente, as pessoas de bem não saem de casa com a intenção de atropelar outra pessoa. É claro que a gente sabe que isso acarreta uma série de problemas para o motorista, já que existem algumas regras ali para essas empresas prestadoras de serviço, para essas grandes fábricas de papel e celulose. Mas entendemos que não custa a pessoa perguntar, ir atrás, tentar esclarecer o que houve, e tentar auxiliar, porque foi uma vida que quase se perdeu. Essa moça, ela não perdeu o braço, por sorte. A ocorrência, assim que saiu, já era categorizada como se fosse a perda de um membro. Foi um trabalho ali, as pressas do SAMU e do Corpo de Bombeiros, naquele momento onde teria acontecido mais um acidente, um acidente ainda até grave, porque a pessoa estava reclamando de dores e falta de água com a possível fratura de costela e perfuração de pulmão. E, nesse caso, os militares do Corpo de Bombeiros chegaram para dar o primeiro apoio, enquanto o caminhão tentava atravessar a cidade naquele horário de rancho. E a viatura do SAMU foi correndo para lá, deixou um paciente no hospital e foi para lá para dar o suporte, dar o atendimento, o primeiro atendimento médico para esta jovem, ela não ter aquela perda do membro e não ter aquele esgotamento de sangue, não ter um agravamento do quadro por conta da gravidade. Infelizmente, a gente sabe que acidentes são propícios a acontecerem, mas não custa as partes tentarem entrar no acordo, conversarem, porque o diálogo sempre vai resolver as coisas da melhor forma possível. O que não dá para fazer é como está no boletim de ocorrência que três pessoas gritaram para o motorista parar, ele teria reduzido o caminhão, olhado no retrovisor, visto que havia alguém debaixo do caminhão, e ao ver que a pessoa teria saído, ele acelerou e foi embora. Esses depoimentos vão acabar um pouco complicando a situação do motorista caso ele seja encontrado, é claro, por conta dessa falta de interesse humano de procurar a vítima, saber como ela está e tentar reparar o erro cometido caso tenha sido cometido o erro por parte dele. Agora, Ana, a situação fica por conta da polícia civil que já está com um boletim de ocorrência na mão, já está abrindo um inquérito para investigar, pegando as imagens do circuito interno que tem ali nos comércios em volta para tentar identificar de qual empresa é esse caminhão e qual o motorista que passou naquele horário ali para que ele seja identificado e seja levado até a delegacia para prestar depoimento e responder pelo ocorrido, Ana. Exatamente, até porque nenhum crime fica sem ser descoberto, né, Alfredo? A gente viu aqui na semana passada e a gente falou de uma pessoa que teria atropelado uma moça aqui em Três Lagoas também, fugiu, não prestou socorro e depois localizaram o carro dele em uma oficina. Então, todo crime acaba sendo descoberto. E se alguém souber de alguma coisa, se alguém sabe quem foi esse motorista que atropelou essa jovem lá na BR-262, próximo a Maguti Canquite, entre em contato com a polícia, gente. Nenhum crime fica sem esclarecimento, não. Certamente a polícia vai conseguir esclarecer esse crime e seria interessante que o próprio motorista, né, tocasse no coração dele e fosse prestar, já que o acidente aconteceu, mesmo que não foi proposital, mas que procure família para prestar socorro, para prestar ajuda. Olha, a moça precisa dessa bicicleta para trabalhar, está lá no hospital, né, internada ainda, passando por um processo cirúrgico. Então, a gente vai fazendo esse apelo aqui no ar e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Tá certo, Alfredo? É, agora fica a critério do motorista, porque ficou a versão da jovem, a versão das três testemunhas e de alguns trabalhadores que mexem com o caminhão, estavam ali naquele momento, presenciaram o ocorrido, passaram as informações ali de modo informal para os militares e também para o pessoal do SAMU. Então, fica até uma coisa meio complicada para o motorista que está sendo acusado aí desse fato, está sendo apontado como o autor desse fato. É claro, como eu volto a dizer, ninguém saiu de casa na intenção de atropelar, lesionar e possivelmente ocorrer até num ocorrido mais grave, vindo ao óbvio. Mas, é claro, a partir do momento que as pessoas começam a apontar que o motorista tinha sido alertado, ele chegou a observar pelo retrovisor que havia alguém debaixo do caminhão. Ele pode não ter provocado o acidente, mas a deixar a cena, o local do acidente, já se tornou um crime, uma omissão e aí acabou agravando a situação. Infelizmente, ficou a versão de todos e o motorista que acabou se evadindo do local é a principal chave para poder contar a versão e dar procedimento nessa situação e também auxiliar essa jovem, porque a empresa tem condições e tem a responsabilidade de caso que seja colocado aí com uma negligência ou algo do tipo. Infelizmente, a gente vê que a vítima fica no hospital passando por um momento difícil, sem saber os procedimentos a seguir, porque ela vai passar ainda por outras cirurgias, há risco ainda de acontecer alguma coisa que a gente sabe que o ambiente hospitalar é complicado e, infelizmente, fica a vítima sofrendo, a polícia trabalhando e, infelizmente, o caso fica meio que amarrado por conta dessa falta de identificação e sem a outra parte dar a versão dela contar o que aconteceu. Agora a gente vai ter que esperar um pouco, Ana. Exatamente, Alfredo, e já já você volta para falar sobre qual o assunto, Alfredo, porque no final de semana foi movimentado o setor policial, hein? Oi, Ana, foi complicado. Eu voltarei daqui a pouco para falar de um crime hediondo, um crime monstruoso, revoltante, um crime que a gente ainda imagina que como pode ter pessoas que no pleno século XXI ainda cometam a tal atrocidade, dois homens que tentaram estuprar uma mulher que saía do trabalho na madrugada de domingo e também de uma dupla tentativa de homicídio ocorrida ontem à noite. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. E ainda, você lembra daquela bis, onda bis que a polícia recuperou na José Amilcar com o Grubaço? Daqui a pouco a gente atualiza sobre a situação do rapaz que foi pego com essa moto. O que aconteceu com ele, Ana? Tá certo, combinado, Alfredo. Muitas informações do setor policial. Final de semana movimentado, já já o Alfredo Neto, que acompanhou todos esses casos, volta trazendo mais informações para a gente. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta. Vamos ao vivo com o Flávio Veras, porque o Flávio chega agora com informações de emprego. Atenção, gente, você que está à procura de emprego, vamos saber agora das vagas disponíveis, presta segunda-feira, na Casa do Trabalhador. Flávio, como que a gente começa a semana em termos de oportunidades? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina, de novo. Hoje, a Casa do Trabalhador disponibiliza setenta e cinco vagas. E o destaque fica para motorista carreteiro e também mecânico de veículo automotor. Mas também existem vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de estoque, borracheiro, copeiro de hotel, eletricista de veículo automotor, entre outras vagas. Para concorrer a essas vagas, o trabalhador deve baixar o aplicativo. MS Contrata Mais. Lá ele faz o agendamento para ir até a sede da Casa do Trabalhador, que fica localizado na rua Monir Tomé, 86. Outras informações também podem ser obtidas por telefone, viu, Ana? O telefone de lá é... Os telefones, na verdade, de lá é 3929-1938, 3929-1937 e 3929-1936. Eu volto com você nos estúdios. Muito obrigada, Flávio, pela tua participação. Agora são seis e cinquenta e um, seis horas e cinquenta e um minutos. A gente vai falando agora sobre o Hospital Regional. Enfim, né, gente? O Hospital Regional está pronto, não está funcionando ainda, mas a obra já foi entregue para a organização social que vai administrar o Hospital Regional aqui de Três Lagoas. No sábado pela manhã, aconteceu a entrega da obra e das chaves para a organização social. O repórter Israel Espíndola esteve por lá e a gente acompanha a reportagem agora. Autoridades e convidados participaram da cerimônia solene que marcou a entrega do Hospital Regional de Três Lagoas para a administração do Instituto Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, o Instituto Aqua. O Hospital Regional de Três Lagoas custou cinquenta e seis milhões de reais, sendo vinte e um milhões do governo do Estado e o restante do BNDES. Às margens da BR-158, a área tem mais de 15 mil metros quadrados de construção e alas setorizadas. A partir de agora, o Instituto Aqua faz um levantamento dos equipamentos que foram adquiridos para saber quais são as especialidades que serão atendidas já no dia 15 de junho, a data da inauguração do Hospital Regional aqui em Três Lagoas. De acordo com o diretor-presidente do Instituto Aqua, nesta segunda-feira, uma equipe começa a fazer o inventário para que no dia 15 de junho o Ambulatório Pronto Socorro esteja em funcionamento. Bom, a partir de segunda-feira, a nossa equipe começa a fazer o inventário do que tem de equipamentos já, equipamentos, mobiliários. E aí, na terça-feira mesmo, já vou estar em Campo Grande com o secretário de Estado para ver qual é o encaminhamento para o equipamento que falta, qual é o trâmite que nós vamos ter para garantir a data do dia 15 de junho, colocar em funcionamento, pelo menos, a parte ambulatorial e o pronto-socorro. Nesta primeira etapa, serão 110 leitos e a previsão é que entre em atividade no dia 15 de junho. Mas o projeto total prevê 171 leitos com maternidade e UTI neonatal, entre outros, além da contratação de 500 funcionários. O secretário de governo, Eduardo Rocha, explica que em 90 dias o hospital esteja em funcionamento, atendendo a população da Costa Leste. Ela terá seis meses para abrir as portas do hospital, mas eu vou tentar, em 90 dias, a gente abrir esse hospital. Hoje entrega para ele, começa a contratação dos profissionais, são quase 500 profissionais para trabalhar aqui no hospital, e eu quero ver se até o aniversário da cidade a gente possa abrir, começando com algum serviço para a população. Com 110 leitos, investimento, mais de 70 milhões, e o governo já comprou mais de 60% dos equipamentos, e a organização social, a Aqua, que vai comprar os outros 40% do equipamento, é uma obra que vem concretizar a regionalização da saúde. Nós não queremos mais filhos de Três Lagoas, dessa região, montar em ambulância para ir para Campo Grande, nós queremos cuidar deles aqui na nossa cidade. Esse é o objetivo do nosso hospital. O hospital regional está localizado às margens da BR-158, mas o prefeito Ângelo Guerreiro comunicou na cerimônia que os terrenos laterais ao hospital estão sendo desapropriados, pois irão ser pavimentados, além do projeto de mobilidade em duas principais vias que ligam o centro até o hospital. Agora, por fim, o hospital ficou sem via de acesso dos dois lados. Já estamos desapropriando para podermos pavimentar. Já está pronto o projeto do bairro Oiti, Acácia, e Jari Mercante para nós já estartarmos a obra para facilitar também o acesso da área central, principalmente aos servidores. Essa parte do regional vai atender uma certa especialidade. Não quer dizer que ele é um concorrente do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Isso é muito importante nós frisarmos isso. É, tá aí então, né, gente? O hospital regional aos poucos sendo concluído, a obra já está pronta, o hospital já está sendo mobiliado, equipado, já foi contratada a organização social que vai fazer a administração do hospital regional. A organização social, ela venceu a licitação pelo valor de 6 milhões e 700 mil reais, e agora dá início a todo esse processo, conforme o representante da organização social disse, de contratação dos funcionários, né, de fazer todo esse levantamento do que já tem, e a previsão, então, é de que o hospital regional de Três Lagoas entre em funcionamento no dia 15 de junho, aniversário da cidade. 6 horas e 56 minutos, 6h56. Hoje está difícil de fazer o RCN Notícias, né, Antônio Luiz? É que está chovendo de recadinho, de corintianos, de palmeirenses, né, todo mundo querendo zombar um pouquinho de mim, né? Eles dizem que é um dia da caça, outro dia do caçador, né? Torcer para o São Paulo é isso, viu, gente? É passar raiva mesmo, viu? Fala disso, o que você fez com todo aquele material que você postou, que você estava usando, camiseta, pochete, figa, corrente? Olha, eu vou te contar o negócio. Copinho com emblema? Meu Deus! Não adiantou nada, viu? Ô, nervoso! Quero mandar um abraço para o José Souza, né? Ele diz, bom dia, Ana, sou corintiana e fui inventar de torcer para o São Paulo. Minha nossa! É por isso que perdeu, tá vendo? É, esses corintianos vão torcer para o São Paulo dar nisso, José. Obrigada pela audiência, viu? É a mesma coisa do Nick Jagger torcendo pela seleção. Olha, o que está chegando de bom dia de palmeirense, Jorginho Veloso, o Elson do Alto da Boa Vista, o Silreis Alexandre, né? Corintiano, já mandou recadinho aqui na nossa live também. Daqui a pouquinho eu vou lendo os recados, viu, gente? Pode deixar, calma, tudo passa, viu? Quero mandar um abraço para o Expedito Santana, está na audiência, desejando um bom dia. A Gislene Dourado, né? Mandar um abraço para ela lá no Jardim Imperial, para o neto dela, o Sebastião, esposo Juarez, para a mãe dela, a Eva Dourado, o padraço Cardoso. Eles moram na Estância, a Cristina e a Maria também, né? Estão sempre na audiência do nosso jornal. Muito obrigada, Gislene, pela audiência. O Roberto Oliveira também, bom dia, ótima semana para todos, vamos embora. Dá para acreditar, né? Como que o São Paulo perdeu? Perdeu, perdeu, perdeu de quatro. O Silreis Alexandre, ele diz, bom dia, Ana, sua cabeça deve estar cheia de maribondo, né? Diz, vai Corinthians, pode deixar, viu Silreis? Está guardado, viu? Estou anotando todinho aqui, todo mundo que está tirando uma casquinha, tá bom? A Noemi Medeiros também na audiência, obrigada, lindona, pela audiência, um abraço para todos aí no gabinete da vereadora Sirlene, o Floresvaldo Quirino, Cícero Flamenguissa também, já mandou um recadinho para a gente, o Vanderlei Rodrigues, ele dizendo, olha, oportunidade para as enfermeiras desempregadas, né? Espero que contratem médicos tops em relação ao hospital regional que a gente falou agora em há pouco. A Mercedes Dias também na audiência, né? Agradecendo aqui pelo apoio que a gente falou agora do acidente envolvendo a irmã dela. Olha, Mercedes, a gente espera que esse motorista realmente possa procurar a família, a delegacia, que possa, né, arcar com os custos, com os prejuízos aí, pelo menos da bicicleta elétrica da sua irmã, viu? O Adilson Oliveira, ele diz, bom dia, Ana, ligada aqui em Uberlândia no seu programa. Um abraço, obrigada, Adilson, pela sintonia em Uberlândia, Minas Gerais. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui pela live do JP News, Facebook da Cultura e TVC também, a Francinete Lima está lá no Paraná acompanhando o nosso jornal também. Francinete, obrigada pela audiência, enfim, a todos vocês que estão interagindo com a gente, a Selma Carneiro, a Lúcia Rosa, né, a Edgar Neves também, Edigmar Neves, né, bom dia, obrigada pela sintonia, enfim, a todos vocês, fiquem à vontade para interagir com a gente, pode mandar seu bom dia, pode comentar sobre os assuntos que estamos abordando, só não fica falando de São Paulo mais não, do Palmeiras, tá? Chega, gente, deu? Brincadeiras à parte, tá bom, gente? Fiquem à vontade, tá bom? Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, são sete em ponto, nós vamos no intervalinho, já já a gente volta com mais informações do setor policial, o Alfredo Neto vai falar de tentativa de homicídio, teve tentativa de estupro aqui em Três Lagoas também, já já o Alfredo vai trazer todos os detalhes, vamos falar da campanha de vacinação também que começa hoje, viu, gente? Contra a gripe, contra o sarampo, temos muitas notícias no RCN Notícias desta segunda-feira. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade, ligue 3524-1422. Doze grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupão. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multi Soldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00 e documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso, aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. R.C.M. Notícias Sete horas e quatro minutos agora, sete e quatro. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, falando ainda sobre saúde, olha só, começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe e influenza e contra o sarampo também, viu, gente? E a expectativa é de que aqui em Três Lagoas 37 mil moradores, mais de 37 mil moradores sejam vacinados aí contra a influenza. A campanha de vacinação contra a gripe e influenza inicia nesta segunda-feira em Três Lagoas. Neste ano, a campanha ocorre junto com a da Tríplice Viral, que é a vacina que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. E outro detalhe, a ação será dividida em duas etapas. Idosos e profissionais da saúde são os primeiros grupos a receberem a dose do imunizante contra a gripe. Nesse primeiro momento, serão contemplados apenas dois grupos, os trabalhadores da saúde, de modo geral, e também os idosos. Então, neste momento, entra também para o trabalhador a vacina contra o sarampo. Nós iremos atender contra o sarampo as crianças menores de cinco anos a partir do dia 3 do 5. Aí sim, atenderemos as crianças menores de cinco anos. A meta é vacinar 37.664 moradores de Três Lagos que fazem parte dos grupos prioritários em Três Lagos em menos de três meses, para que até a chegada do inverno, a maior parte da população esteja já imunizada contra os vírus da influenza. A primeira etapa, que inicia hoje e vai até o dia 3 de maio, serão vacinados 14.415 idosos, além de 3.242 profissionais da saúde. A partir de 3 de maio, inicia a segunda etapa, quando mais de 20 mil moradores serão imunizados na campanha. E fazem parte do grupo da segunda etapa, as crianças, gestantes, puéperas, portadores de comorbidade, professores, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência e população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. A campanha nem mal começou e o Ministério da Saúde já anunciou o dia D. Será no último sábado do mês, dia 30, quando todas as unidades de saúde, além da central de imunização, abrem suas portas e vacinam os moradores ao longo de todo o dia. Simultaneamente, profissionais da saúde podem ser vacinados contra o sarampo. Em maio, será a vez das crianças, que neste ano, o município tem a missão de aumentar a cobertura vacinal do público infantil. Em relação à cobertura da tripse viral, que é o sarampo, quando a gente fala nas crianças menores de um ano, a cobertura mínima que o Ministério da Saúde preconiza são 95%. Nós fechamos o ano 2021 com 73%. Quer dizer que nós estamos sim com uma cobertura baixa, não só no município de Três Lagoas, mas é um fenômeno nacional. Então, nós temos sim que ter uma boa adesão a essa campanha de sarampo neste momento. Por quê? Nós sabemos que temos sim muitas crianças suscetíveis que não receberam a vacina no ano passado e são pessoas propensas a pegar e transmitir a doença do sarampo. A gente não pode negligenciar esse fato, que ano passado a gente viveu muito em cima somente da campanha do Covid e muitas pessoas deixaram de comparecer, muitas crianças deixaram de atualizar a sua caderneta de vacina. Exclusivamente hoje, com o início da campanha, a central de imunização irá funcionar até as 4 horas da tarde. No restante da semana, a vacinação ocorre apenas nas unidades de saúde da cidade. É, tá aí então, atenção aos pais, às crianças, né, é importante tomar a vacina contra a influência e também contra o sarampo. 7 e 8. E por falar, gente, ainda nessa questão de prevenção, na semana passada a gente falou aqui que a prefeitura desobrigou, né, não existe mais essa obrigatoriedade do uso das máscaras nas escolas municipais, mas mesmo com esse decreto, né, as escolas estaduais aqui de Três Lagos, os alunos das escolas estaduais têm mantido o uso das máscaras. Eu conversei com a professora Marisette Bazé, que é a diretora, né, do núcleo tecnológico, a responsável aqui pelas escolas estaduais de Três Lagos e ela falou sobre essa questão. Pois é, e diante deste decreto municipal, a gente vai conversar agora com a professora Marisette Bazé, que é responsável pelas escolas estaduais aqui em Três Lagos. Professora, como que fica essa situação nas escolas estaduais, os alunos estão utilizando, usando ou não a máscara? Olha, é um decreto, né, consentido, né, pela equipe de de biossegurança em que nós temos que respeitar, vamos dizer assim, né, mas como lá diz recomenda-se, eu deixei com que cada escola se reunisse com o seu colegiado escolar e tomasse as decisões, tá, nós temos escolas que vai liberar, outras escolas só vai liberar na hora do recreio, né, e aí outras escolas não vão liberar. Então, a gente deixou que o colegiado escolar, que é soberano, tome essa decisão. Foi que a gente tem visto que em algumas escolas os diretores, enfim, como um acordo com os alunos, os pais, têm preferido continuar com o uso da máscara. Na sua grande maioria, sim, e a nossa preocupação é que nós já temos casos de covid aqui nas escolas de Três Lagoas, né, e graças a Deus não houve uma contaminação, porque todos estavam com máscara, obedecendo a sinalização e a biossegurança, né, e agora com essa flexibilização, nós não sabemos. Por isso que é importante cada um ainda continuar fazendo a sua parte, né, professora? Na verdade, eu digo assim, quem ama a sua vida vai usar a máscara, né, principalmente nos locais fechados. E é importante, né, e eu tenho certeza que muitos pais vão preferir que seus filhos usem máscara. E como que está nesse início de ano o retorno dos alunos? A maioria voltou, está voltando para a escola, como que está? Sim, a maioria, nós tivemos que abrir até mais salas para receber os alunos, principalmente dos sextos anos, e graças a Deus está tudo normal. ontem o transporte já iniciou, então, agora está tudo certo. Graças a Deus estamos ainda terminando a lotação dos professores, né, que às vezes surge uma aula, duas aulas, então, a gente está ainda chamando esses professores para assumir. Pois é, e é importante a gente sempre lembrar que tem algumas escolas que estão em reforma, né, diretora? Que é importante os pais também terem um pouquinho de colaboração, compreensão nesse período de reforma, né? Isso, compreensão e paciência, né? Nós temos a escola Dom Aquino Correia, que é a maior escola, já está com 2 mil alunos, e lá, a situação, a escola está em reforma, né, está linda, eu tenho recebido muito elogios, né, que deu, assim, um amp, ali, naquela região, então, esse é motivo de muito orgulho, nós temos a escola Bom Jesus, também, temos Selvíria, Brasilândia, todas essas estão sofrendo reformas. Sete horas e doze minutos, agora, sete e doze, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto volta agora com mais informações do setor policial, Alfredo Neto, é com você, conta essa história absurda, essa barbárie que aconteceu aqui em Três Lagoas. É, infelizmente, nem voltando do trabalho a pessoa tem paz quando não é assaltado ou é atropelado ou agora uma mulher de 45 anos voltando do trabalho meia-noite, cansada de tanto ficar em pé atendendo as pessoas, cozinhando em uma rua escura na rua Rogaciano Garcia Moreira ali no bairro Velaro foi surpreendida por dois homens em um bremo a rua totalmente escura quando esses dois homens anunciaram que era um estupro. Os dois homens seguraram a mulher, agrediram a mulher na tentativa de arrancar a roupa dela, ela gritando por socorro, os vizinhos ali as casas um pouco afastadas ninguém se manifestou, ao ouvir os gritos de socorro dessa mulher de 45 anos que desesperada tentava se desvencilhar desses dois maníacos. A mulher estava carregando o celular na mão porque ela estava conversando com uma colega de trabalho e começou a gritar por socorro. No momento que ela conseguiu ali se desvencilhar dos dois homens ela conseguiu descar rapidamente o telefone 190 da Polícia Militar e ao ver que os homens conseguiram alcançar ela para não perder a ligação ela jogou o celular no mato e continuou gritando por socorro e tentando repassar a informação de onde que estava. Ela apenas conseguiu falar que estava perto da escola Marlene de Noronha. Uma viatura da Polícia Militar que estava fazendo rondas lá no Novo Oeste deslocou imediatamente para o local e lá encontraram a mulher caída ao solo com a roupa quase que aberta em choque desesperada e um casal ao lado dela tentando acalmá-la. Para os policiais o casal falou que segundos antes da polícia chegar eles teriam virado a esquina e visto dois homens jogar a mulher contra o barranco que tem ali ao lado da rua e saírem correndo em direção ali ao bairro Vila Aro à Avenida Rafael de Aro aquela região do Pesca e Pague. Assim que eles viram a mulher gritando para o socorro esse casal parado e tentaram saber o que estava acontecendo mas ela não falava. Os policiais relataram que assim que eles receberam a ligação o policial que atendeu o telefone já pediu para outra viatura deslocar em sistema de urgência para esse local e ele chegou junto com esse casal. Os policiais militares passaram aí as características que seriam dois homens altos. Foi a única coisa que a mulher conseguiu perceber naquele escuro todo e repassar para os policiais mesmo no estado de choque que estava. É um crime revoltante é um crime covarde um crime monstruoso e a gente não tem como dizer felizmente algo menos grave ou algo parecido. A única coisa que a gente pode falar aqui é que os dois maníacos esses dois animais não conseguiram consumar aí um estupro não conseguiram fazer a penetração por conta desse casal que virou esquina com o carro eles se assustaram e fugiram ali no sentido Rafael de Água na avenida Rafael de Água o que pôde aí ter salvo a vida dessa mulher que provavelmente esses dois animais não teriam simplesmente só molestado violentado esta vítima de 45 anos que veio no trabalho possivelmente naquele escuro sem testemunhas sem chance de defesa para ela que estava só possivelmente eles não iriam cometer somente esse crime barba possivelmente eles iriam cometer algo ainda mais grave é absurdo Alfredo absurdo que coisa nojenta a gente fica duas pessoas ainda olha é lamentável isso é nojenta a gente ter que falar uma situação dessa e a gente chama atenção para as mulheres ficarem atentas né porque sempre volta e meia a gente recebe reclamações mulheres nessa região que dizem que homens mexem com elas de madrugada quando estão indo trabalhar dando duro trabalhando acordando de madrugada volta para casa cansada e ainda olha o que acontece que sorte que ela conseguiu correr mas fica o alerta para as mulheres né Alfredo de Três Lagos e esse é um tipo de crime que nem na cadeia os bandidos aceitam né é Ana lá eles não aceitam e o negócio não fica bom inclusive estuprador aqui no estado acabaram aí tendo que ter quase que um presídio exclusivo para eles porque nem cela especial está tendo mais uns outros presídios porque os demais detentos não suportam o engraçado que a gente vê que crimes como esse crimes bárbaros idiotos monstruosos como esse as pernas estão ficando cada vez mais brandas e os mesmos estão assim despoderados eles não têm mais aquela preocupação de serem pegos e serem levados porque eles sabem que agora eles estão sendo colocados aí separados do outro porque quando está na tutela do estado o estado tem que protegi-los então eles acabam aproveitando esse benefício essa mordomia para poder ficar relaxado e fico alerta para as mulheres porque quanto maior volta aí a circulação do dinheiro abertura do comércio a movimentação começa cada vez até mais tarde aberto a gente acaba trombando com esses monstros que podem estar a esmo aí nas ruas escuras em alguns locais passando aí e colocando em risco essas pessoas agora Ana eu vou falar de uma dupla tentativa de homicídio registrada ontem à noite por volta das nove horas ali no bairro Jardim Novo Aeroporto aonde um casal acabou baleado depois de uma briga esse casal estava em frente à residência deles na avenida Baldomero Leituga quando dois homens em uma Paraty Prata modelinho antigo quadrado chegou no local e dois homens desceram dois homens um segurando um taco de sinuca e o outro armado com revólver calibre 38 acompanhei lá na hora a polícia militar o SAMU e o corpo de bombeiros que foram chamados um homem de 28 anos acabou levando um tiro na perna ele foi resgatado pelo SAMU e levado para o hospital auxiliadora consciente orientado sem risco de morte a esposa dele que estava também na frente da residência acabou levando um tiro de raspão na perna foi atendida pelo corpo de bombeiros no local mas não quis seguir para a unidade hospitalar e nem acompanhar os policiais militares a polícia militar recebeu a informação de que o suspeito do crime seria uma pessoa de alcunha Moacir que depois de chegar no local agredir as pessoas sacou o revólver e disparou contra elas a polícia militar com três viaturas fizeram rondas ali na região a rádio patrulha a força tática na tentativa de capturar esse suspeito mas ele não foi encontrado o caso foi registrado na DEPAC será investigado pela primeira delegacia de polícia civil agora Ana duas semanas atrás a gente noticiou que uma dupla teria sido flagrada com a moto roubada e depois deles tentarem fugir da polícia militar pelas ruas de Três Lagos à noite eles acabaram presos lá na rua Amilcar José Congrubasso doutor José Amilcar Congrubasso aonde um deles foi autuado por receptação e o outro liberado que era o Garupa o piloto da moto que foi autuado por receptação por estar com o veículo roubado e ter fugido da polícia ele ganhou o benefício de responder o processo em liberdade só que não demorou muito ele foi preso sexta-feira passada na capital Campo Grande lá ele foi flagrado pelo choque a tropa de choque da polícia militar com o veículo Corsa e nesse veículo Corsa havia 200 quilos de maconha ele foi abordado pelos policiais assim que ele foi ordenado a abaixar o vidro do carro ele entrou em pânico e começou a chorar os policiais desconfiados daquilo pediram para que ele descesse do carro dentro do banco de trás os policiais encontraram dois sacos com aproximadamente 20 quilos de maconha lá no porta-malas os policiais encontraram outros seis sacos com o restante da droga o que totalizou aí 200 quilos ele contou para os policiais que a Translagoense teria ido até aquela cidade pegar a droga a troco de 7 mil reais como forma de pagamento e que ele teria comprado a droga de três homens no bairro Copaville os policiais do choque foram até a residência onde ele indicou ter pego a droga e lá os policiais encontraram três homens que estavam no interior da residência um dos homens tentou fugir se escondendo no banheiro e o outro tentou pular o muro para a casa vizinha mas foram impedidos pelos policiais lá os policiais encontrou 20 quilos da mesma droga com a mesma embalagem o que confirmou a hipótese de que ele teria pego lá e traria para a Translagoas para ser revendido aqui no nosso município agora no presídio de segurança máxima em Campo Grande o João Vitor João Vitor de Nascimento vai cumprir pena por tráfico de drogas aguardar o julgamento até o julgamento lá na máxima em Campo Grande ele que ficou duas semanas livre após se livrar desse crime de receptação para ele responder em liberdade acabou cair por tráfico lá em Campo Grande Ana mas é demais né Alfredo até essa justiça nossa também é falha a pessoa pronta não vai presa fica solta e agora continua aprontando agora dessa vez com essa quantidade de droga não é possível que vai ser liberado tão fácil né é algo impossível o problema é que a gente não pode duvidar de mais nada né Ana vou falar que é impossível a gente vê aí 200 quilos de maconha foi confirmado o local e as pessoas com quem ele pegou o entorpecente a tropa de choque da polícia foi até essa casa pegou três pessoas em flagrante no local foi encontrado dois sacos ali com o entorpecente sacos semelhantes embalagens semelhantes da quem foi pego dentro do carro confirmando aí o que ele teria repassado para os policiais a informação que ele deu de que ele teria ido de Transagosto até lá por sete mil reais para pegar a droga e trazer até Transagosto que é tráfico e a gente vê que crimes como esse às vezes a pessoa acaba respondendo em liberdade como o filho da desembargadora acabou aí respondendo um crime desse aí desse tamanho dessa monta em liberdade Ana essas são as informações que eu tenho por hoje mais informações no site JP News e também no TVC Agora no Pulseira de Prata iremos acompanhar o setor policial para segunda-feira começar bem esperamos que seja de muita paz para todos ótimo dia para você para o Antônio Luiz e para todos Ana tá certo muito obrigada Alfredo pela tua participação 7h24 agora 7h24 minutos daqui a pouquinho teremos o Flávio Veres com informações sobre o funcionamento do balneário daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre a semana santa né gente é sexta-feira santa vamos saber como que está aqui em Três Lagos em relação a vendas de produtos para esta semana a gente vai no intervalinho e já volta RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamad ligue 3524-1422 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero de presente para você eu quero avisa pra geral é isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais compra me dá bem compra a explosão para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom explosão de prêmios Brasil Medcard estoque materiais de construção CRC VET varejão das baterias contrate vistoria depósito de gás avenida inovatec destaques celulares restaurante bacana Marina do Lago laboratório biocito explosão de prêmios sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD explosão de prêmios mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN juntos a gente faz a diferença empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde de qualidade para Três Lagoas e região o grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva depois de tudo o que já passamos março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso compre em Três Lagoas dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade março mês do consumidor comemora e comprando em Três Lagoas uma iniciativa grupo RCN juntos a gente faz a diferença RCN Notícias sete horas e vinte e oito minutos sete e vinte e oito vamos ao vivo com o Flávio Veras o Flávio tem informações pra gente agora a respeito do Balneário Municipal gente pois é o Balneário Miguel Jorge Taboques tem entrada de graça aí pra população e foi prorrogado esse período aí pra que a população possa continuar entrando de graça no Balneário Flávio é isso? é isso mesmo Ana Cristina a prorrogação foi por mais noventa dias esse decreto ele está valendo já foi decretado né no dia vinte e nove de outubro mas assim é bom ficar claro que é só a entrada que é gratuita viu pra quem quiser ter o quiosque fazer aquele churrasquinho no final de semana ou durante a semana ele precisa pré-agendar o quiosque e paga uma taxa aí de quarenta reais o pessoal quiser pescar quiser acessar por barco por exemplo também tem que pagar uma taxa de dez reais uma taxa um pouquinho menor mas de dez reais então portanto é só a entrada para o usuário que quiser ali se divertir com a família que a entrada tá gratuita viu Ana Cristina eu volto com você muito obrigada Flávio o Antônio Luiz o Antônio Luiz inclusive esteve no Balneário neste final de semana tá bonito o Balneário né Antônio Luiz bem cuidado é um lugar muito agradável viu e a gente tem uma bênção aqui na cidade pra desfrutar as nossas horas de lazer aí o Balneário e agora inclusive de graça é muito bom acho que tem que ser pra sempre gratuito você agora paga a taxa já paga pra usar os quiosques legal até pra poder ter uma seleção porque não dá pra todo mundo usar o espaço então paga é interessante agora pra entrar tem que ser de graça pra sempre né gente cinco reais faz falta geralmente as pessoas vão quatro cinco pessoas ali né com tudo caro hoje em dia né fica aí vinte vinte e cinco reais se for levar a família toda então já dá pra economizar tomara que a prefeitura permaneça com a gratuidade pra sempre né isso mesmo é um local muito lindo pra gente apreciar na beleza segurança né é um local seguro mesmo é limpinho né muito bom sete horas e trinta minutos agora sete e trinta gente olha só em algumas datas festivas tem sempre aquele aumento alimento tradicional na verdade né gente e só que esses alimentos tradicionais sempre nessa época do ano acaba sofrendo um aumento um reajuste nós estamos agora na semana santa é um período que as pessoas consomem mais peixe né bacalhau tem a páscoa também o Flávio Veras ele preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre esse assunto como que está a venda desses produtos tradicionais consumidos nesta época do ano o peixe é uma das proteínas animais controversa pois não agrada o paladar de muita gente porém se tem um prato que pode ser considerado uma unanimidade entre os brasileiros é o bacalhau tradicional na mesa principalmente na sexta-feira santa fazer uma refeição dessa não será nada fácil este ano manter a tradição de comer aquele bacalhau na semana santa não vai ser nada fácil para o Três Lagoense o bacalhau do Porto por exemplo custa 129 reais o quilo em alguns supermercados da cidade mas ele pode ser substituído por algumas opções mais em contas por exemplo a tilápia ou então o filé de melusa ou seja existem inúmeros pratos e espécies de peixes que podem fazer uma substituição saborosa quem dá o exemplo é a dona de casa e uma virgínia ela afirmou que essa tradição não será quebrada este ano porém sem o bacalhau e até dá receitas de economia e sabores para outros consumidores está muito caro então a gente vai mais nesses peixes frescos mesmo congelados e qual peixe que a senhora costuma consumir? é tilápia é o mais que eu compro mais é esse que é o mais em conta é isso que eu compro mais agora me fala uma receita boa para fazer de tilápia aquela pessoa que vai comprar tilápia que quer substituir o bacalhau o que a senhora costuma fazer? como que a senhora costuma cozinhar ela? olha para que nem para essa época eu gosto muito da moqueca uma moqueca de tilápia é excelente eu gosto muito vai leite de coco vai todos os ingredientes ingredientes pimentão leite de coco azeite de oliva é tradicional né mas a tilápia é muito bom também qual que é a avaliação do pessoal em casa? é nota 10 sempre segundo o presidente da coluna de pescadores de três lagoas antônio souza farias o consumo caiu muito nessa quaresma em relação ao ano passado motivo? o repasse que os profissionais tiveram que fazer aos consumidores devido ao aumento dos combustíveis utilizados nas embarcações ou seja a proteína ficou 10% mais cara no tradicional bairro dos pescadores o jupiá no entanto ele espera que mais próximo da semana santa a procura aumente todo ano sempre aumenta a venda na corezma essa corezma desse ano não foi o esperado do ano passado mas a gente espera recuperar agora na semana santa nessa semana santa a última semana santa agora recuperar porque o brasileiro também muitas vezes deixa tudo para a última hora e a gente espera agora faltando 14 dias mais ou menos 15 dias para a semana santa a gente já está esperando o pessoal chegar já tem gente já está chegando tem gente já está vindo até de fora e quem deseja substituir o bacalhau e ainda assim consumir aquele peixe fresco tirado diretamente do rio jupiá pode encontrar opções como a costelinha de pacu e até mesmo um dos monstros dos rios de água doce o pintado na sexta-feira santa quinta-feira santa assim que o pessoal procura muito aqui procura um exemplo costelinha de pacu filé de tilápia filé de porquinho filé de tucunaré tucunaré inteiro pacu desossado e outros peixes mais assim às vezes pintado sempre procura porque muita gente gosta de comer em sapado sempre procura o dono de uma rede de supermercados de Três Lagos Leandro Tomé afirmou que apesar da elevação dos preços principalmente do bacalhau produto esse que é cotado em dólar a procura ainda continua aquecida nos seus estabelecimentos sempre na quaresma existe a tradição cristã de diminuir o consumo de carne vermelha então houve um aumento mas o incremento maior sempre vem na semana que antecede a páscoa que tem aquela sexta-feira da paixão uma sexta-feira santa mas já houve um aumento sim em relação ao ano passado está uns 10% maior a venda nesta semana o PROCON divulgou uma pesquisa realizada em sete supermercados de Três Lagos que apontou a variação de um mesmo produto de um estabelecimento para outro por exemplo o bacalhau do Porto foi encontrado a R$ 99 em um supermercado já em outro a R$ 119 ou seja a dica do Argon é sempre pesquisar pois em uma compra com muitos itens essa diferença de valores pode contribuir para a saúde do bolso do consumidor é o bacalhau está mais salgado do que já é né Antônio Luiz eita não está fácil comer bacalhau eu diria Ana Cristina que não está bolinho não está bolinho não está bolinho nem para o bolinho inclusive se para o dia a dia para comprar o arroz o feijão o café o tradicional o cafezinho já não está fácil imagine para comprar alimentos aí para a sexta-feira santa o tradicional bacalhau e comprar um pedacinho só para manter a tradição mas não dá está difícil peixe tudo muito caro o café está um absurdo o açúcar é um absurdo o óleo é um absurdo tudo está um absurdo tudo está caro imagine ovo de páscoa chocolate nessa época complicado manter essas tradições a gente vai ter que estudar bastante para dar um chocolatezinho é verdade sexta-feira é feriado nacional sexta-feira santa já para os católicos está aí então gente sete horas e trinta e seis minutos sete e trinta e seis e olha só falando agora de uma notícia boa para o atletismo gente para o esporte o estádio da associação desportiva noroeste do brasil o estádio da adem como é conhecido passará por uma reforma gente o bacana de tudo é que vai ganhar uma pista oficial de atletismo o israel espínola preparou uma reportagem para a gente falando um pouco sobre esse projeto o antigo estádio da adem que já foi palco de grandes competições em diversas modalidades esportivas enfim será reformado e a pista de atletismo ganhará medidas oficiais a notícia da reforma trouxe mais ânimo para a fundista ana cordeiro que já conquistou vários pódios no cenário nacional treinando nesta pista de areia quando a gente sai do treinamento daqui para correr numa pista emborrachada o atleta vê totalmente diferença a pista é perfeitamente boa parece que você chega lá parece que você está voando é outra coisa isso é uma grande conquista para nós atletas isso requer que todo o trabalho que a gente tem feito aqui não só comigo também como os outros atletas antigos então isso é uma conquista não só para mim mas como para todo mundo toda a Adem será revitalizada e a pista de atletismo será nos moldes oficiais 400 metros 8 raias e toda ela emborrachada oferecendo melhores condições de treinamento para os nossos atletas o projeto foi apresentado pela prefeitura de Três Lagoas e de acordo segue os trâmites burocráticos o local ganhará novos ares e modernização para quem trabalha com os atletas como o professor Reinaldo que já revelou outros atletas medalhistas Três Lagoas merecia uma pista oficial para o atletismo e com melhores condições de treino o nível dos atletas também irá subir e de acordo com o técnico assim os atletas de Três Lagoas poderão conquistar as competições nacionais mas como as internacionais como explica o técnico questão do piso em questão de treinamento de competição a diferença é bastante grande porque até na fase de treinamento de competições aqui na pista a gente trabalha com a pista mas se pisa ela dá uma deslizada e na pista de borracha através dos pregos que a gente utiliza vai dar uma firmeza maior vai dar um equilíbrio maior vai dar uma postura maior de passada uma amplitude maior então com certeza essa evolução do estilo de corrida do atleta principalmente que nem a linha mesmo sempre ela trabalha as competições são todas em pistas oficiais então a gente analisa pelo sistema das competições ela vem tendo evolução a cada competição então a gente treina forte aqui de um lado até para a questão de motivação para ela é muito grande favorável porque ela sai de uma pista e os concorrentes dela treinam em pista bem melhor do que ela mas nada disso abala ela e com certeza a evolução que os nossos atletas vão ter treinando uma pista oficial se Deus quiser a gente vai evoluir muito mais em competições nacionais e até internacionais que é o nosso objetivo o novo estádio da Adem vai atender diversas modalidades e beneficiar os atletas que precisarem utilizar o espaço o projeto em breve entra na fase de planejamento e licitação vale lembrar que o estádio da Adem será referência para a prática do atletismo e suas modalidades e a nova geração de atletas irão contar com toda a infraestrutura o técnico Alex que já foi atleta de Três Lagos e precisou sair da cidade para competir e estudar explica que esse espaço irá ajudar manter os nossos atletas em casa nossa é uma referência muito grande o que na verdade um atleta uma criança como começou como eu comecei como a Aninha hoje é um destaque da cidade nós começamos uma pista de terra onde desliza para correr onde a gente não tem uma referência de como funciona uma pista de borracha de verdade e quando a gente chega a se classificar para um campeonato brasileiro o que é possível aqui dentro a gente treinando mesmo nessas condições de terra e tudo mais o treinamento é tão focado que acaba que revela atletas para um brasileiro e quando o atleta vê uma pista de borracha até a gente brinca que flutua a Aninha sempre fala isso e os outros atletas sentem essa diferença mesmo flutua lá é bem bacana que maravilha né gente já passou da hora de Três Lagoas ter uma pista de atletismo adequada para as competições para os atletas treinarem ali no dia a dia né se com a pista atual ali improvisada eles já fazem tanta diferença né conquista tantas medalhas representa tão bem Três Lagoas imagine com uma pista adequada realmente para as competições muito bacana vai ficar esse projeto de restauração de reforma aí do estádio da Adem 7h42 agora eu quero mandar um abraço aqui para o José deixa eu ver ele mandou um recadinho para a gente que no WhatsApp da Cultura e da TVC o José Carlos e a mãe dele é dona Aparecida ela tem 82 anos mora lá no bairro Santos Dumont gente ela não perde o RCN Notícias diz que é minha fã ô dona Maria obrigada dona Aparecida obrigada pela audiência dona Aparecida o José Carlos lá no bairro Santos Dumont todos os dias na sintonia do RCN Notícias um beijão para a senhora viu minha querida saúde para a senhora que Deus conserve a senhora assim viu eu conheci a dona Aparecida ela é fartona dona Aparecida um abraço viu minha linda e o José Carlos está dizendo olha Ana ouvindo a matéria aqui sobre a questão dos estupradores aí da Vila Aro eu tenho uma propriedade na rua Viçosa lá do direito do semiaberto ali falta muita iluminação parecem que esses vândalos quebram as lâmpadas e eles não colocam outra José Carlos obrigada viu a gente vai pedindo aí para a prefeitura para essa empresa que está responsável por essa substituição das lâmpadas para que verifique né a questão da iluminação pública nessa região da cidade aí nas proximidades do semiaberto no bairro Vila Aro os moradores reclamando aí que as ruas estão escuras muito obrigada pela audiência quero mandar um abraço também para seu divino Teodoro né seu divino um abraço para o senhor para sua esposa para toda a família seu divino toda segunda-feira ele passa aqui para mandar um recadinho para dizer que está na sintonia né seu divino é um prazer ter o senhor na audiência viu o Ribamar também está na audiência já mandou recadinho para a gente né ele olha meus parabéns pelo programa não fique triste sou flamenguista o Flamengo também perdeu Ana pois é né não dá para o Flamengo para os flamenguistas ficarem me zoando não tá só os palmeirenses hoje que eu vou deixar tá bom obrigada pela audiência mandar um abraço para o pessoal lá do Jardim Oiti também na sintonia mandou recadinho para a gente aqui o Antônio a Neuraci estão na audiência eles estão cobrando inclusive pavimentação lá no bairro Jardim Oiti né eles querem saber quando que será feito o asfalto ali nas imediações do hospital regional em breve viu vai ter pavimentação asfáltica nessa região sim tá bom gente obrigada viu José Carlos diz que estão ouvindo lá ele a mãe dele é dona Aparecida um abração para vocês obrigada pela audiência 7h44 agora 7h44 a gente vai falando agora sobre a paralisação gente dos peritos do INSS viu porque desde a semana passada os peritos entraram em paralisação e com isso gente na verdade já soma e 100 perícias atrasadas aqui em Três Lagoas o Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre a paralisação dos peritos e o atraso nas perícias no INSS aqui de Três Lagoas de portas fechadas essa é a imagem que os Três Lagoenses têm encontrado nos últimos dias quando chegam na agência do Instituto Nacional de Seguro Social o INSS de Três Lagoas o motivo é que os médicos e peritos estão paralisados desde o último dia 30 de março ou seja os segurados já sentem as consequências da falta desse atendimento de acordo com o órgão na cidade a cada dia são realizadas 24 perícias somando esses quatro dias de paralisação o número de perícias agendadas atrasadas já chega a 100 e caso a greve persista nas próximas semanas este montante pode triplicar a paralisação é nacional está sendo promovida pela Associação Nacional dos Médicos Peritos A entidade convocou a categoria a fazer um levante no início do mês de fevereiro mas apenas no mês de março os profissionais daqui de Três Lagoas resolveram aderir ao movimento eles reivindicam recomposição salarial relativas às perdas inflacionárias de 2009 a 2022 de 19,99% fixação do número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária substituição das autoridades da subsecretaria da perícia médica federal promoção imediata de concurso público para a composição do quadro de carreira readequação das agências de previdência social abertas de forma na opinião deles inadequadamente fim da teleperícia perícia médica com uso de telemedicina ou teleavaliação 7 horas e 46 minutos agora 7 horas e 46 o atendimento se passar por uma perícia já é difícil agora com essa paralisação dos peritos aí que fica mais difícil ainda a gente recebe diariamente reclamações da demora no atendimento do INSS é uma burocracia para o cidadão conseguir passar por uma perícia para conseguir um atendimento no INSS né difícil 7h47 eu quero mandar um abraço aqui para a Josemara né está na audiência a Josemara Galbiati ela diz bom dia querida saudações salve verde você anota 10 realmente as ruas do bairro Vilar estão às escuras obrigada viu Josemara parabéns pela vitória do seu Palmeiras do seu Verdão merecida a vitória né tem que reconhecer isso mas foi merecida quanto a essa questão da iluminação das ruas lá do bairro Vilar a gente vai cobrar a prefeitura a gente vai fazer uma reportagem falando como que está esse processo e para a substituição das lâmpadas aqui em Três Lagoas tá bom obrigada pela audiência 7h47 vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações é rapidinho RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamade ligue 3524 1422 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero de presente pra você eu quero avisa pra geral isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais tô pra me dar bem tô pra explosão para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom explosão de prêmios mais uma promoção diferenciada Juntos a gente faz a diferença construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto o maior lançamento de casas em três lagoas filas de cartagena são casas de 64 metros quadrados com quintal suíte e garagem para dois carros condições exclusivas de lançamento zero de sinal mensais da entrada a partir de 499 reais e documentação será grátis whatsapp 419-9105-0041 um empreendimento com a qualidade TECOL no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e 52 minutos agora 7h52 um abraço para a Martinha lá do bairro de Upiá já mandou um recadinho para a gente né Martinha? obrigada pela audiência a Neuraci Vasconcelos do bairro Paranapungá também na sintonia né Neuraci? acordou tarde hoje hein Neuraci? tem que acordar mais cedo hein? bom dia Neuraci não vai chover hoje não viu? não tem previsão de chuva para esta segunda-feira tá bom? Valdomiro do Jardim Dourados também na sintonia construtor né Valdomiro? já passou aqui para tirar sarro pela derrota do São Paulo né? todo feliz com a vitória do Palmeiras dele muito obrigada pela audiência 7h52 gente a gente vai falando agora de um programa muito bacana olha só ocorreu na sexta-feira passada agora o lançamento do Pacto Bem Nascer na Clínica da Mulher trata-se de um programa da Secretaria Estadual de Saúde que tem como principal objetivo reduzir o índice de mortalidade materna e infantil aqui em Três Lagoas a Mirian está na terceira gestação aos 24 anos a Paulista terá o primeiro filho em Três Lagoas e em todas as gestações sempre fez questão de cuidar da saúde tanto dela quanto do bebê o pré-natal foi feito direitinho as vacinas e todo o acompanhamento médico durante os nove meses sim, sempre fiz corretíssimo por quê? é importante né? pra gente saber como é que está o neném a nossa saúde também né? que no período da gestação às vezes dá bastante coisa né? pressão, anemia então tem que cuidar você não teve nenhuma complicação em nenhuma das duas gestações e nem nessa terceira que ainda está a caminho não, não graças a Deus correu tudo bem porque cuido né? a gente vai e faz certinho os exames e ela representa o grande objetivo do programa Bem Nascer da Secretaria de Saúde lançado na sexta-feira que visa fomentar uma gravidez saudável e diminuindo os riscos de morte tanto da mãe quanto do bebê conforme explica a titular da pasta Helene Fúrio de reduzir então a mortalidade materno-infantil aqui no nosso município no ano passado nosso município contabilizou quatro mortes maternas então é um número muito grande um número alarmante e esse programa ele vem junto com a Secretaria de Estado para fortalecer todas as atenções na questão do pré-natal de todo acompanhamento materno-infantil além do aparelho de ultrassom que já está em uso na unidade de saúde do Santa Luzia o município deve adquirir mais três aparelhos e repassá-los a outros postinhos de saúde para reverter esses índices o programa Bem Nascer precisa fortalecer principalmente a iniciativa dessas mães em realizar corretamente o pré-natal e nessa tentativa a aquisição de novos aparelhos de ultrassom serão adquiridos pelo município para colocar nos bairros da cidade nos postinhos a pandemia acabou prejudicando as idas dessas gestantes às unidades de saúde e com isso piorando os índices de mortalidade no momento do parto olha, nós tivemos sim essa grande parcela e nós tivemos também mortes, óbitos maternos por Covid então realmente a Covid veio ano passado e assim dentre todas essas consequências infelizmente a mortalidade materna também teve aí essa contribuição vamos dizer assim levantamento divulgado pelo Hospital Auxiliadora mostra que em 2021 ocorreram sete óbitos pós-parto sendo que em quatro deles foram por complicações da Covid-19 naquele ano também foram registrados oito óbitos intrauterino e quatro mortes neonatal de janeiro a março deste ano nenhuma morte pós-parto foi registrada somente quatro óbitos intrauterino esses casos essas mortes em sua grande maioria não em todas mas em sua grande maioria elas são mortes preveníveis como que a gente previne todas essas mortes com um pré-natal de qualidade com o número mínimo de consultas que é preconizado com a realização dos exames com o acompanhamento pelo enfermeiro também então a atenção primária ela entra com um peso muito grande dentro desse programa que é onde essas gestantes estão em sua grande maioria nós temos agora um montante de aproximadamente cento e cinquenta mil reais com o recebimento de alguns materiais de alguns instrumentos inclusive de um aparelho de ultrassonografia que está em uma unidade de saúde a primeira dama de Três Lagoas Lady Daiane é a madrinha do programa e ela destaca a importância da iniciativa eu tenho a honra de fazer parte porque eu sou mãe eu tenho filho então eu sei a necessidade a dificuldade das mães também nesse período gestacional então assim pra mim é uma honra uma gratidão fazer parte levar o nome do governo por pensar nas nossas mulheres por pensar nas nossas crianças e a gente trabalhar com esse índice que esse índice tem que diminuir na nossa cidade então eu creio no resultado iremos trabalhar com ações com reuniões com palestras iremos visitar as unidades acompanhar de perto esse projeto que está na minha mão bacana né sete e cinquenta e sete gente olha só e no sábado pela manhã a associação fazendo a diferença no autismo realizou uma caminhada aqui pelo centro de três lagoas a caminhada faz parte do mês de conscientização do autismo que foi comemorado no dia 2 de abril o Israel Espíndola esteve por lá e acompanhou como foi essa movimentação a associação fazendo a diferença no autismo de três lagoas realizou na manhã do último sábado uma caminhada pelo centro da cidade a caminhada é para chamar a atenção da sociedade para os autistas a luta destes pais é para que a sociedade possa integrar essa criança jovens e até mesmo adultos com transtorno espectro autista a luta pelo fim da discriminação contra pessoas com autismo deve ser constante como explica a diretora presidente da associação neste 2 de abril a associação resolveu fazer uma caminhada para chamar a atenção dos autistas de acordo com a associação estima-se que aqui em Três Lagoas são mais de 200 autistas com laudo médico o objetivo nosso é sempre chamar a atenção para a causa fazer as pessoas entenderem que o número de autistas está aumentando muito e que a gente precisa se preparar e mais do que só a sociedade a gente precisa chamar a atenção do poder público a gente entende que são muitas demandas porém a gente precisa que essa causa seja atendida e nós estamos aqui justamente nesse momento para fazer com que as pessoas lembrem que o autista existe que ele não é invisível que ele pode estar dentro de casa pode não sair porque assim é uma vida não é fácil para as mães às vezes você não pode sair não pode viajar muitas mães não puderam estar aqui porque não é possível com seus filhos então a gente precisa que a sociedade o poder público nos ajude é o nosso pedido de ajuda o objetivo nosso é o pedido de ajuda o autista pode ter dificuldades em interagir socialmente além de deficiências verbais e físicas e padrões restritivos e repetitivos de comportamento tais limitações não os impede de desenvolver diferentes habilidades e viver uma vida plena e significativa este é o desejo de Dona Angelina para que suas filhas Jennifer e Stephanie possam crescer no mundo muito melhor seria um mundo que aceitasse elas aceita só que chegasse até como é que eu posso dizer não precisar de a gente fazer essa manifestação fazer essa coisa toda para conseguir alguma coisa né porque autismo é todo dia não é não tem uma data específica entendeu eu acharia que seria assim não precisaria da mãe estar correndo atrás de acompanhante de auxiliar na sala de aula entendeu que já é direito deles ter entendeu eu penso assim os desafios são grandes e por isso que não faltou na caminhada foram os desejos e pedidos para que o poder público olhe com mais carinho para essas crianças jovens e adultos faixas e cartazes mostram a deficiência mesmo está em oferecer melhores condições de aprendizado e saúde para o autista desafios que os pais precisam lutar diariamente principalmente contra o preconceito primeiramente eliminando todo o preconceito com relação ao autista porque as pessoas acham que o autista ele tem limitações e realmente isso não é verdade o que limita o autista é o preconceito então nós precisamos conscientizar a população de que o autista também é um ser humano diferente da gente mas ainda assim um ser humano com certeza é preciso acabar com esse preconceito e precisa realmente ter mais políticas públicas um atendimento melhor para os autistas aqui em Três Lagoas não tenha dúvidas 8 e 1 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela participação para você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um excelente início de semana que seja uma semana muito abençoada cheia de coisas boas e até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Elcamad Ligue 3524 1422 No som Apoio Apoio